Vocês sairiam machucados, não podem passar por ele. Mas você... Mas uma pergunta antes que se vá. Por que os mestres querem uma máquina do tempo? É importante para eles. Mas é importante para eles. O que fazer é espalhar a glória de nossa civilização por todas as épocas. Qualquer rapaz bonito... Se vier o gago, a Thalila vier a cantar aqui, ela adora. Qualquer rapaz, nada disso. Isso é uma grande mentira. Porque ele ia indo muito bem, estava rebolando muito bem. Estava igualzinho o Wagner Mons. E foi uma injustiça vocês apertarem a campainha. O original já é mais ou menos, imagina que... Eu vou ser obrigado a brigar com o meu grande amigo Silvio de Narcos. Não vai brigar não. Pelo amor de Deus, não quero começar o ano de 83 brigando de jeito nenhum. Não, pode começar brigando, tem importância. Vamos pro barco depois que paga um cafezinho com o pau. Eu não tomo café. Então vamos chamar o Cadu. Vamos, Barros. O que é a nossa opinião aqui? Vamos lá, olha lá. Pode ser, eu sou aporrecido, né? Chupame, 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 chupame. Comigo ninguém pisar na bola. Comigo não tem colher de chá. Você ouviu a enganos e sol. O jeito foi se machucar. Você ouviu a minha, sabendo que iria dançar. Sou cobra criada, porém na jogada. Sou cobra, nenhum se abuse, abuse, abuse. Peraí, 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 peraí. O Cadu, é, você tem todo o direito. Eu sei, pô. Eu não sou em um processo. Você acha que eles foram injustos com você, não acha? Eu não acho, pô, sabe? Eu não acho, eu não acho. Eu não sou um bom cantor, entende? Eu não sou, sou um cara, sei lá, não tô tentando, entende? Mas é o seguinte, eu não vejo motivos, eu não vejo motivos. Então, você lança o seu protesto. Claro, pô. Eu admiro todo mundo que tá lá. E aí, no próximo programa, tá legal? É nosso convidado sem o Genival e sem o Silvio Dinardo. Agora, vem aí. Brasileira, retorna a seu lugar. Brasileira, retorna a seu lugar. Eu vou falar uma coisa muito séria, como jurada. Ele é um excelente, não, de jeito nenhum. Ele é um excelente cantor, porque eu conheço ele. Ele tem uma voz maravilhosa, uma belíssima interpretação. Mas aconteceu uma coisa estranha com ele. Eu não senti, por exemplo, ele transmitir o que ele estava cantando. Entendeu? Sabe que às vezes você canta, você sente, vai lá do fundo, entendeu? E hoje ele não transmitiu isso. Eu queria saber por quê. Porque ele canta muito bem, ele transmite muito mais. Ele transmite assim no I. Eu tô falando, fica quieto aí. Você mete, fica quieto. Entendeu? E eu senti isso. Isso não quer dizer que ele é um excelente cantor, que ele tem uma voz maravilhosa. Só que hoje aconteceu isso com ele. É, quem não transmitiu? Quem não transmitiu? É a minha vez de falar, fica quieto. Você não entende nada. Você não entende sentimento, você não sente nada, você não sabe. Foi isso que eu senti. Que de repente, às vezes as pessoas não cantam bem, mas transmitem uma coisa muito boa. Saiu o auditório, se arrepia todo, canta, chora. Eu vejo as meninas chorando, entendeu? É isso mesmo, fica quieto você. Quem transmite é Silvio Luiz. Mas você quer dizer nada, quer ter uma voz maravilhosa, que ele é ótimo. Mário Ayala, muito obrigado pela sua participação. 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 O que é difícil? Chega a morte a todo mundo! O que é difícil? O que é difícil? O que é difícil? Chega a morte a todo mundo! O que é difícil? Chega a morte a todo mundo! O que é difícil? Chega a morte a todo mundo! O que é difícil? Chega a morte a todo mundo! O que é difícil? Chega a morte a todo mundo! O que é difícil? Chega a morte a todo mundo! O que é difícil? Chega a morte a todo mundo! O que é difícil? Chega a morte a todo mundo! O que é difícil? Chega a morte a todo mundo! O que é difícil? Chega a morte a todo mundo! O que é difícil? Chega a morte a todo mundo! O que é difícil? Chega a morte a todo mundo! O que é difícil? Chega a morte a todo mundo!